Olá caros telespectadores da Rede Guesla, mais um Jogando Conversa Fora no Ar Vocês são muito bons, vocês estão tão bons Que hoje eu não consegui nem separar uma historinha pra contar aqui Porque tem muito comentário pra ler, então nós vamos direto pra eles, tá? Mas antes da gente começar, se inscreve no canal Eu quero muito chegar aos 500 inscritos junto com vocês Então me ajuda a chegar nessa marca Se você gosta do conteúdo aqui da Rede Guesla Vamos chegar junto aos 500 inscritos E depois a gente estabelece outras metas juntos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho Também não se esquece de deixar o like E comentar aqui embaixo coisas interessantes Pra gente ter próximos programas Porque esse programa é feito dos comentários de vocês Eu separei aqui uma pergunta importante inicial Pra vocês botarem aqui embaixo Porque eu queria criar uma sessão de abraços Tipo as que o Faustão manda antes das vídeo cacetadas Só que ele manda daquele jeito, né? Fulano de tal filho do super não sei quem e da super não sei quem Então se vocês quiserem, coloquem o nome do pai e a mãe de vocês aqui também Junto pra que eu possa fazer à La Faustão alguns comentários Ou o nome de um irmão ou o nome de um amigo Identifiquem o nome de vocês e o nome de outra pessoa Que eu vou mandar esse abraço à La Faustão no próximo programa Então coloca aqui embaixo Que eu tenho certeza que vai ser muito divertido nos próximos programas Recapitulando no programa da semana passada Nós falamos sobre vinhetas de abertura Aquelas que eram assustadoras, as que eram as favoritas de vocês e tudo mais E vocês mandaram seus comentários, então vamos lá Meu amigo Alisson do TV Siri Monumental mandou o seguinte A abertura do Fantástico que mais me dá medo era de 83 Procure e olhe nos comentários das pessoas falando É, a de 83 era bem assustadorinha mesmo Mas eu acho que a de 87 era um pouco mais, né Antônio? A gente conversou ali um pouco nos comentários O Antônio Alexandre fala o seguinte A abertura que eu tenho mais carinho nostálgico é a do Chaves Aí vem o Chaves com as cabeças dos personagens fazendo ponhoi e tal Ele descreveu em texto muito bem o que acontece na abertura do Chaves Muito interessante Gosto muito também da primeira abertura do Fantástico de 74 com a Vanusa cantando Aí o Antônio continua Não são exatamente aberturas, mas as entradas do Dominão no Faustão e do Domingo Legal com o Gugu Ambas começando com a câmera no auditório Gugu chegando e falando Muito marcante, não é Nobar, Nobar Assim, quando eu começo a falar isso E a gente pensa no que a gente tá vivendo agora Que não tem programa de auditório, não tem novela, não tem nada Parece que essas coisas ganham mais peso ainda, né Imaginar o Gugu Faustão em 97, 98 ali Que era o auge da briga deles do fim de semana Enfim, outras coisas que foram muito especiais em vários períodos aí da TV brasileira É complicado lembrar quando a gente tá nesse momento Mas vai voltar, se Deus quiser vai voltar E ele segue aqui Acho que o Unânime é que a vinheta que mais dá medo é do Plantão da Globo Eu acho muito interessante o quanto a música tá presente no inconsciente popular E quando toca todo mundo tem a mesma reação de espanto e um certo temor com o que está por vir O Ricardo Celestino também concorda Dizendo assim, ó Plantão da Globo, assustadora Abertura do JM, clássico Abertura do Jornal Nacional, não é Nobar Abertura do Jornal Nacional, não é Nobar Muito clássica mesmo Eu também perguntei na semana passada no Fica o Questionamento Se vocês preferiam Faustão comandando casos de família Ou Cristina Rocha no comando do Domingão Temos respostas a esse respeito também O Antônio Alexandre respondeu também Acharia muito interessante ver o Faustão apresentando casos de família Imagina a pessoa da família convidada reclamando, xingando Contando a maior história do problema da família dela E o Faustão respondendo com um sucinto Ô louco bicho, brincadeira Ou interrompendo para começar a falar direto pra câmera Imagina se a sua sogra faz isso, meu Aí, seu cunhado que tá aí desde a sexta-feira Desde o Réveillon com aquele moletom amarelo, meu Manchado de sorvete É brincadeira, galera O Antônio tem uns comentários que são muito bons Eu ri sempre, eu leio E também, num outro Ah, na semana passada, na verdade, eu perguntei Carminha em Tieta ou Tieta em Avenida Brasil? E o Antônio também responde Acho que a Carminha, se entrasse em Tieta, acabaria a graça da novela Carmin Lúcia é tão malandra que descobriria o segredo da Viúva Porcina em dois capítulos Mas aqui nós temos um crossover gigantesco Porque eu acho que você tá querendo falar sobre Perpétua Não Viúva Porcina Viúva Porcina é de Rock Santero Acho que é isso, né? Enfim A Vânia de Paula também tá comentando Quantas perguntas? Vou responder todas Eu também amo aberturas e vinhetas A mais assustadora é do Plantão da Globo e Linha Direta E a clássica é a do JN Falou a mesma coisa que o Ricardo Celestino A clássica abertura pra mim é a do video show Na época da versão da música do Michael Jackson Não me recordo o nome agora, mas eu sei É Don't Stop Till Getting Off Aí, nobody Ó o inglês A gente tá estudando aqui Sobre o personagem da novela Eu me identifico e gosto muito da Eulália de Vera e Chico Interpretada brilhantemente pela Fabiola Nascimento Fabiola Nascimento, uma baita atriz, né? Tanto na comédia quanto no drama Vocês assistiram Sessão de Terapia com a Fabiola Nascimento? É muito legal Comenta aqui embaixo se você já assistiu Eu prefiro Carminha Antieta Porque ela é muito louca E ia se juntar com a Perpétua E ia ser icônico Muito obrigado, Vânia Valeu O Fernando Santana Eu perguntei com que personagem de novela Vocês mais se identificavam, né? Vocês achavam mais parecidos E ele comentou Acho que me parece mais com a Latoya Da novela A Lua Me Disse de 2005 E aí eu disse que eu não consigo me lembrar Vocês são impressionantes Porque tem coisas Eu achei que eu sabia muito de TV Mas tem coisas que vocês comentam aqui Que eu não sei, eu preciso pesquisar Então, muito legal, Fernando Obrigado por comentar aqui também O Paulo Kunze Diz o seguinte Não há abertura mais assustadora Que é do Playstation 1 Eu assisti também Confesso que eu assisti também E deu um medo aqui, cara Eu não jogava Playstation Eu só jogava DynaVision Quem... nobody Quem estava aí em outro momento da vida Jogava DynaVision Era o jogo do Patinho Era o jogo do Pac-Man Era isso aí que a gente tinha aqui no interior, né? Mas enfim Assustador mesmo, Paulo De verdade O Alisson também comenta Que a intro favorita dele É dos 10 anos da SBT de 91 Que é aquela do Vank tem, né? Bem interessante Se eu não me engano Essas vinhetas Elas eram inspiradas Até em alguma emissora americana Tipo CBS, ABC Alguma coisa assim O Rubens Falando sobre a abertura Do Jornal do Almoço Que eu mostrei aqui Nessa semana passada Aquela abertura do J.A. De meados dos anos 80 É assustadora De fato Ela tinha... É uma esfera Vindo de não sei aonde Aí vem um troço Que é um negócio assim Que é pra ser um J E um A, né? Hoje olhando aqui No meu Deus do céu Mas na época era muito tecnológico Como é que pode, né? E o Rubens também comenta Que ama a abertura Do Jornal do Almoço De 96 Porque a trilha desse ano Também é ótima Então tamo junto Rubens Adoro essa vinheta O Alex Moreira Fala o seguinte Não lembro de nenhuma vinheta Que me dava medo Mas eu lembro da minissérie Incidente em Antares E sua abertura Consequentemente Da Globo Que era medonha pra mim Uma criança de 6 anos Em 94 Eu olhei também A abertura de Incidente Em Antares E também fiquei assustado Eu olhei a do Playstation E a do Incidente em Antares Meio que na sequência Não foi um bom dia O dia que eu fiz isso Então, é... Obrigado Era isso que eu perguntei E foi isso que vocês me mandaram De fato Tem um comentário Que não é aqui do Jogando Conversa Fora É do meu novo programa Que vocês... Não sei se vocês viram Aqui na Rede Guesla Que é o Minuto de Sabedoria Televisiva Toda segunda é um programa De um minuto Em que eu falo sobre... Me torno um oráculo Da televisão Falando sobre momentos emocionantes Momentos importantes Da trajetória televisiva Nesse aspecto Tem um comentário aqui Que eu preciso ler Porque nesse Minuto de Sabedoria Televisiva Joga aqui atrás o programa A gente vai ver junto aí Aí, esse sou eu Em Minuto de Sabedoria Televisiva E tem um comentário Do Antônio Alexandre Que foi maravilhoso Que é o seguinte Me lembrou aquela vinheta Do Jesus do SBT Que fechava a programação Nos anos 90 Vocês lembram disso? Vou colocar aqui Que a gente tinha muito medo Que ele falava, né? Que vamos nos encontrar Em algum momento E aí a galera Que já tá cheia dos vacilos Fica um pouco preocupada Mas enfim, gente O Jogando Conversa Fora de hoje Foi esse Graças a vocês Foi basicamente Com os comentários de vocês Então eu quero só Finalizar o programa de hoje Com o Fica o Questionamento A pergunta que vocês vão comentar Aqui embaixo E vão me falar Na semana que vem A pergunta de hoje É sobre novelas recentes Das oito da noite A Dona do Pedaço Que acabou Lá no ano De 2019 Então é um instante E também Amor de Mãe Que estreou logo depois O que vocês preferem Fica o questionamento Lourdes Dona Lourdes Regina Cazé Em A Dona do Pedaço Ou Josiane Ágata Moreira Em Amor de Mãe Comentem aqui embaixo E justifique sua resposta Aquela pergunta desgraçada De prova, né Nobody Justifique sua resposta Não basta comentar Tem que justificar a resposta Tá certo? Muito obrigado queridos Vamos chegar a 500 inscritos juntos Se inscrevam no canal Ativem as notificações Deixem o like e o comentário Semana que vem tem mais Jogando Conversa Fora Eu tô ansioso pelas respostas de vocês Pra ler aqui na semana que vem Espero por vocês Um beijo pra todo mundo Tchau